Oi gente, bom dia, tudo bem? Amores, eu estou aqui pintando meu pano, olha gente como tá ficando, eu estou amando, tá vendo? Aí eu deixei essa flor e essas folhinhas aqui pra mim fazer com vocês, tá? Eu vou fazer as folhinhas primeiro. Nessas folhas, gente, elas são bem clarinhas e eu estou fazendo elas com verde oliva. Verde oliva com cinza. Verde oliva. Essas folhinhas, amores, eu acabei riscando aqui, tá? Depois que eu vim pintar, aí eu inventei, eu puxei essas pequenininhas, tá vendo? Todas essas pequenininhas, ó. Tá vendo, amores? Não tinha no risco. Então, esse risco já está na minha página, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E vocês, ó gente, nem coloquei mais tinta, eu só peguei um pouco de clareador. E aí vocês colocam as folhinhas, gente, tá? Porque todo esse risco aqui fui eu que criei. Mas quando eu coloquei o risco lá, o risco já está na minha página, vou só colocar o link aí embaixo. Aí vocês puxam as folhinhas, tá bom? Aí aqui, ó, eu estou colocando o branco. Aqui, gente, eu estou passando... tem também um pouco de sépia, tá? Vou lavar o pincel. Elas são tão pequenininhas, gente. Elas são tão pequenininhas, gente. E aí E aí E aí Vamos lá. Aí, gente, agora eu vou pegar aqui um pincel maior. Nossa, gente, eu tô amando fazer esse pano, viu? Eu achei que ele ficou bem bonito. Aqui é clareador, tá, gente? Com pincel bem grande. Não dá pra ver o número desse pincel, mas deve ser o 12. Vou pegar aqui o verde oliva. Gente, nessas folhas eu usei verde oliva, sépia e branco, tá? E pincel sujo de cinza, tá, gente? Ó, um pouco de cinza, ó. Tá vendo? Eu fui brincando aqui com as cores. Aí vocês pintam as flores da cor que vocês quiserem, tá, gente? O bico também, né? O barrado também. Essas foram as cores que eu quis pra mim. Ó, um pouco de sépia aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui o branco. Isso aqui, gente, na hora que secar eu vou retocar, tá? Tá? Esse tecido é o Estilotex. Relembrando, né, gente? Porque eu já falei. Já falei duas vezes. Vou falar de novo pra dar só um lembrete aqui. E o Estilotex é muito bom pintar esse tecido, gente. É maravilhoso. Quem usa Estilotex aí sabe como ele é bom. Gente, logo, logo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço as barrinhas desses panos aqui. Esse aqui não. Porque esse aqui já tá com esse barrado falso. Então, esse aqui já está pronto, certo? Mas eu vou ensinar, não. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço os meus barrados de pano de copa. E de prato também, né? Aqueles... Os de tecido. Aqui, amores, eu vou deixar secar. Pra mim poder retocar esse branco aqui, tá? Deixa eu dar uma enxugadinha aí. Depois fazer os talinhos e esse acabamentinho aqui, tá? Aí eu vou pra flor agora. Eu vou usar aqui o vermelho tomate. Pra preencher. Gente, essa minha tinta... Essa minha tinta, ela vai vencer em 2021. 2021 ela vai vencer. E ela tá com aquele mesmo problema, gente, ó. Tá vendo? Ó. Ó. E eu vou usar assim mesmo. Porque eu não vou jogar essa tinta fora, não. Sinto muito. Ainda bem que tem menos de meio pote. E ó, e é potão grande, ó. Eu compro... De vermelho eu só compro de potão. Eu não compensa. Eu pinto bastante, então não compensa ficar comprando de potinho. Preenche bem as cerdas, tá, amores? Agora eu vou pegar aqui, ó. Um pouquinho do vinho. Um pouquinho do vinho. Vamos lá. Gente, o meu marido me deu um presente pro meu canal, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu fiquei muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Lavando o pincel. E eu vou pegar aqui o vermelho. Vermelho fluorescente. Esse aqui, ó. E eu vou... Vou entrar aqui com esse vermelho. Eu vou trocar de pincel, tá, amores? Esse pincel aqui... Vamos ver se eu consigo enxergar o número que já tá apagado. Número 10. Tá paradinho, tá? Eu não ligo pra pincel, gente. Eu não me prendo a pincel. E eu aconselho a você não se prender a pincel. A tamanho de pincel. Você usa o pincel que você se adapte melhor, entendeu? Não fique preso a pincel. Até porque não é todo mundo que pode comprar tanto pincel assim. Entendeu? Aí você tem que se adaptar com aquele que... Que te dá conforto, entendeu? Se sentiu bem. Aqui é o vermelho, tá, gente? Fluorescente. Aqui é o vermelho. 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 Assim como ele seルco. Aqui é o vermelho. E aí? É o vermelho. Certo, gente Vou deixar secar bem E depois eu vou, deixa eu ver aqui se já tá bom de retocar Ainda não, gente Na hora que secar eu vou retocar esse vermelho também Deixar minhas flores bem bonitas Agora eu vou pegar aqui o amarelo ouro O que eu tô fazendo nessa flor é o que eu fiz nas outras, tá, gente Vermelho, tomate, recapitulando as cores que eu usei Vermelho, tomate Vinho, pra dar uma escurecida E o vermelho Florescente, certo No miolo eu tô usando Amarelo ouro Laranja Aqui, ó Laranja E vou usar também Cadê, dona sépia Gente, invista em pintura em tecido Porque é maravilhoso, viu Aqui é sépia, tá, amores? Sépia pura Vou fazer uns batidinhos aqui E... 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 Aí eu puxo assim um pouco, ó Não muito, tá, gente? Só um pouco Gente, faça o miolo do jeito de vocês, tá? Esse é o jeito que eu tô fazendo o meu Não é que tem que ser assim não, tá, meus amores? Aqui é branco Esse aqui, esse pincel, gente Eu tenho dois ou três pincéis aí Só de fazer batidinha assim Os meus novos eu não uso pra isso Agora eu vou usar esse aqui, ó Afinadíssimo Com sépia diluído em água Sépia diluído em água E aí 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 Vamos lá. Tá vendo bem aí, né, gente? Isso aqui é só acabamentinho das folhas. Sépia diluída em água. Sépia diluída em água. Eu tenho um outro barrado falso aí, amores, pra mim pintar aqui com vocês. Aqui foi eu também que desenhei. Aqui foi eu também que desenhei. Certo, gente? Agora aqui é o seguinte, gente. Eu vou deixar secar bem. Amanhã, lá pra amanhã, eu vou molhar aqui o tecido, né? Vou esguichar água com álcool. E vou fazer uma sombra aqui com o tecido molhado. Entendeu? Só pra uma sombrinha bem clarinha. Tá, gente? Aí eu vou... Aí vai ficar bem bacana. Porque agora a tinta tá molhada. Se eu for molhar o tecido pra... Vai acabar borrando as minhas... As minhas folhas e minhas flores, eu não quero. Tá? Eu tô trabalhando aqui com vermelho e vai complicar aqui o negócio. Tudo bem que vai dar aquela nuance e tal, mas eu não quero não. Deixa secar direito. Tá bom? Aí é uma outra história. Tá bom, gente? Eu acho que é só isso, amores. Desse tecido. Falta só a sombra. Vou fazer uma sombra aí com o azul... Azul inverno. Vai ficar bem bacana. Ou o próprio cinza mesmo. Entendeu, gente? O próprio cinza com um pouquinho... Um toquezinho de azul inverno. Vai ficar bem bacana. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Peguem esse risco, amores. E pintem, tá bom? Vai ficar bem bonito aí. No paninho de vocês. Isso aqui é um pano de copa. Eu vou dar pausa, gente. Vou dar pausa e vou pegar uma fita métrica pra medir como eu prometi que ia medir, tá bom? Oi, gente. Amores, eu vim medir aqui, tá? Vamos medir aqui o nosso paninho. Ele mede 53 por 65, tá? 53 por 65. Esse pano é... É um pano de copa, né, gente? Pra um fogão de... Eu acho que eu tenho maior aí, viu, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Depois a gente vai trabalhar com bastante barrinhas, amores. Aí a gente vai falar mais sobre tamanhos, tá? De pano. Esse daqui, gente, é pra um fogão de quatro bocas, tá? O meu fogão de... Um fogão de seis bocas, eu fiz um pano bem maior, tá? Eu tô vendo ele aqui, ó. Tá? Isso aqui é pra um de seis bocas, ó. Depois a gente vai medir, amores. Quando eu for fazer as barrinhas, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo, tudo, tudo. Tá? A gente vai medir. E vou mostrar tudinho como que eu faço as minhas barrinhas. Eu tô aprendendo, gente. Eu sou fuçadeira da internet, tá? Eu vou fuçando e vou... Pego uma dica aqui, uma dica ali. E vou me ajeitando. Tá bom? E é isso, meus amores. Faça aí o pano de vocês, tá bom? E invistam, gente. Treinem pintura em tecido. Você que tá aí começando também. E... Eu nunca fiz curso de pintura em tecido. Nunca fiz. Isso aqui é determinação e força de vontade. Só isso. E muito esforço. E muito treino, tá bom? E um dia eu vou chegar lá. Com a fé em Deus. Tá bom, meus amores? Beijo grande e até o próximo vídeo.